Fala, turma boa! Beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como configurar a BMS Jabaida, né? Apeleidado cariosamente de Jabulani. Por mim, né? Se você encontrar alguém falando isso aí, o Gabriel que inventou, hein? Enfim... É um pedido especial aí da galera, eu não vou citar nomes aqui pra não ser injusto, mas vários colegas aí inscritos. Que pediram pra falar sobre essas configurações. E se a galera quiser, pode deixar nos comentários aí que eu mando um alô aí, um salve, um abraço, enfim. Mas vamos lá, galera, então, pras configurações. Primeiro passo, pessoal, é a gente vai baixar o aplicativo, né? Então, eu vou fazer pela câmera, né? Do celular e apontar no QR Code. E aí a gente vai baixar o aplicativo, né? Aí tem o passo 1 e o passo 2. O passo 2 eu acho que é pra... É pro cadastro, né? O 1 é pra baixar e o 2 é pra ele fazer o login lá. Reparem que ele já deu o jabai dali. Então, ele dá a opção de Android e iOS. Já conclui o download. O aplicativo, ele é um APK. E aí ele vai pedir a permissão, você... Vai estar instalou. Agora ele abre a página de... De busca do... Da bateria, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai ligar... Vou ligar aqui o sítio do balanceamento. Luzinho acesa, ó. Luzinho azul acesa. Então, isso você abre o aplicativo. Tem outras células aqui, mas é... Vou conectar aqui, ó. Aí ele aparece pra você fazer o registro, né? Então, você registra. Esse aqui, ó, galera, é importante... É... Pra fixar... Ele pergunta se você quer fixar o... Essa... Essa bateria no aplicativo. É importante você colocar... Determine, né? Ou seja, você aceitar essa fixação. Porque aí facilita... Na próxima vez que você for acessar... É... Vai facilitar o acesso. E também os comandos lá que... Os parâmetros que você vai poder modificar. Então, é importante você clicar em Determine. Pronto. Ele já... Ele já deu aqui a... Já tá fazendo o balanceamento, ó. Reparem aqui no... Balanceamento aqui, ó. Tá fazendo o balanceamento. E deu a diferença... A célula com a... Total de tensão tá 14.05. A célula mais... Mais baixo tá com 14.68. Tá subindo por conta do balanceamento. Célula mais alta 3.54. A diferença tá 0.75, né? E aqui tem a imagem das... A imagem aqui das... Das células, né? Cada S. 1, 2, 3 e 4. Aí vamos pro... Pras configurações. Vai clicar em Parâmetros. É... Básica informações... Eu... Você pode trocar o nome, né? Vou colocar aqui... E trocá-la. Você clica em Set. Mudou o nome dela. Aí toda vez que você for conectar, vai aparecer com esse... Com esse nome, né? Então vamos pra... Os parâmetros originais. Como ela é de 100 amperes, ele vem... A BMS vem configurada pra 100 amperes, né? Que é o ideal aqui. Nesse caso... Como é uma célula de 30 amperes... Eu vou trocar pra 30... Trocar a capacidade dela. E reparem que tá em miliampere hora, né? Então você tem que fazer essa... Essa conversão, né? Então se ali tem 100 mil... Você tem que colocar 30 mil. 30 mil miliampere hora. Aí ela já faz o automático aqui, ó. O ciclo... O ciclo... É... Que ela vai dar... Concluir o ciclo com 24 amperes, né? 24 amper hora ou 24 mil miliampere hora. Aí você configura aqui pra... Carga cheia. No caso eu vou colocar... 30... 30 mil, né? O número de células são 4, né? 4 S. O ciclo aqui... Eu deixo assim, galera. Mas se vocês quiserem alterar pra... Carga cheia em 24 mil... Eu deixo assim porque o ciclo aqui ela vai medir. Quando descarregar 24 amperes... Aí ela vai indicar que foi um ciclo todo que... Que ela completou, né? Isso é importante pra avaliar a durabilidade da célula, né? Eles falam que é mil ciclo, sei lá, 4 mil. Depende do modelo. Então isso é importante pra avaliar isso. Aí vamos pra... Parâmetros de proteção. Ele tá dando aqui, ó... A célula mais alta... Proteção tá 3.75. 3.60. Então 3.6 volts... Ele recupera, ou seja, ele volta a funcionar... Modo normal, né? Ele sai do modo proteção. Eu gosto de configurar... Essa proteção de celular tá 3.... 3.650, né? Que é a... 3.65. Pessoal, então a proteção máxima eu deixo 3.65, né? Que é o parâmetro da própria célula, né? A própria fabricante indica. Aí no voltagem mínima... Você não pode ajustar a tensão de retorno maior do que a tensão de proteção. Então você tem que botar essa tensão de retorno abaixo da proteção. E aí eu coloco 18... 2.8, né? Vou converter pra volts, né? 2.8 volts. A voltagem de proteção. Na verdade, 2.6 volts é a voltagem de proteção. E a voltagem de retorno, 2.8. Pessoal, então, seguindo os ajustes. Vamos ajustar a tensão máxima. 14.600, né? 14.600. Ou seja, 4.6 volts. Que dá 3.65 vezes 4 vai dar 14.6. Que é fazendo o limite com a individual, né? Com o valor individual. Aí de recuperação eu coloco mais alto um pouco. Eu coloco 14.500. Baixa voltagem total. Eu coloco... Subo esse valor aqui. Subo de recuperação. Coloco 11. E... Então vamos pro próximo... Próxima opção aqui. Essa... Esse... Proteção Cauts aqui, ele diz o que é que... Quanto ciclo deu, quantas vezes ela entrou em modo proteção. Ele vai fazendo o levantamento de acordo com o passar do tempo, né? Da utilização. Aí depois de um ano, sei lá, alguns meses, você tem todo aqui. Ah, entrou tantas vezes em modo proteção e tal. Ele vai fazendo esse mapeamento aí. Esse acompanhamento. Essa aqui é... É o limite de... Tem que ajustar também. Porque ele tá ajustado aqui pra 100 amperes. Só que... Nós estamos utilizando aqui um... Uma bateria de 30 amperes. Então a gente tem que fazer esses ajustes aqui. Então eu vou fazer esses ajustes na proporção, né? De acordo com a proporção do... Dividido por 3, né? Uma razão de... De 100 pra 30, né? Então eu vou fazer essa adaptação aqui. E aí... E aí... E aí... Pessoal, então estão aí as alterações que eu fiz. Vou deixar aqui. Lembrando que é proporcional o tamanho da célula. 30 amperes. Então, se você estiver de 100 amperes, você não precisa mexer nesses quesitos aqui. A não ser diminuir a proteção de curto-circuito e tal, ou a proteção secundária de corrente alta. Então, estão aí os parâmetros que eu defini aqui para esse quesito de corrente. Vamos para o próximo. Temperatura. Esses aqui eu não altero, deixo do jeito que está aqui. Se for para alterar, seria para baixar algum aspecto ali. Depois, de temperatura alta, que está em 75 graus, pode baixar. Vamos colocar 65. Se ele estiver descarregando e chegar a 65 graus, ele entra em proteção. Então, vamos para o balanceamento. Esse aqui é importante. Eu gosto de utilizar aqui ele no balanceamento estático. Ou seja, quando ela está quieta no canto dela, ela fica fazendo o balanceamento. A outra opção é no carregamento. Só que eles não trabalham juntos. Ou você escolhe um ou outro. Então, eu prefiro deixar o balanceamento estático. Na equalização aqui, eu coloco 32. Que aí, a partir de 3.2 volts, ela vai fazer o balanceamento. E também, esse outro abaixo aqui, é a diferença de tensão que a partir de qual ela faz o balanceamento. Então, quando tiver 15 milivolts de diferença, aí é que ela faz esse balanceamento. Esse aqui eu deixo assim também. Mas você pode alterar aqui para 20, 30 milivolts. Aí fica a seu critério aí, de acordo com a sua observação aí do funcionamento do seu pack. Então, está ok. Balanceamento. A capacidade aqui, eu altero aqui o valor máximo. Eu altero para 3.600. E altero aqui também o valor máximo aqui de 100% também. 3.550. Aí você pode ir alterando aqui proporcionalmente. Ah, se 100% está 3.550, aí eu vou 90%, 3.450 e tal. Você pode ir alterando isso aqui. Aí isso aí também depende de célula por célula. Cada célula tem um desempenho e tal. Eu pretendo fazer um vídeo para fazer essa calibragem. Pegar um pack e descarregar e ver certinho quanto dá 20%, quanto dá 50%. Enfim, fazendo a medição correta, exata. Mas isso aqui, o importante é estar no... A máxima e a mínima. Então, a capacidade já foi. A resistência aqui, se você quiser fazer um teste, não altera. Função settings. É importante que, às vezes, ele dá bloqueado aqui no switch on. Switch função. Então, você clica ali e, às vezes, ele... É aquilo que eu falei de... De carregamento e descarregamento. E descarga. Esse parâmetro aqui, ele afeta nessa questão, né? Você vai estar liberando, ligando e desligando o... A sua BMS. Então, eu deixo desativado isso aqui, normal. Isso aqui também não... Se você quiser alterar o LED... Eu não altero, não, aqui, essas... Esses aspectos aqui. Mas saiba que, se tiver algum problema de... Se tiver carregando e descarregando, você tem que olhar aqui nessa switch função, né? Então, basicamente, é isso. Essa é a configuração. Aí, aqui, galera... É... É importante fixar, como eu falei antes, fixar a sua BMS. Para que, sempre que o aplicativo abra, ele reconheça a sua célula, né? Seu... Seu... Seu bateria. Então, e aqui, a gente vê como é que... Ó, todos os que eu fixei. E... Tem alguns... Alguns colegas que estão com problema no aplicativo, né? Então, para essa solução, você... Tem um outro aplicativo, que é o... Skill Solar. Vou ver esse que o Solar, que ele tem na... Na Play Store. Deixar aí o nome, para vocês pesquisarem. Porque ele também funciona com essa BMS. Então, é importante, porque às vezes não está... Pode estar bugado o aplicativo e tal. E aí, você consegue acessar a sua... Sua bateria. Agora, tem um detalhe, é que ele só vai conseguir acessar se você desativar o outro aplicativo. Desativar, que eu digo, momentaneamente. Por exemplo, você conectou no aplicativo da Geabayda, aí você tem que desconectar lá, fechar o aplicativo e conectar de novo nesse outro aplicativo. E aí, ele funciona. Aí, ó. Reparem que agora ele já apareceu lá, ali tocava. Então, vou conectar aqui para mostrar. Tem o nome lá, né? Ele tocava e tal. Capacidade. A firma que está fazendo o balanceamento. Aí, ele também, vocês podem mexer as configurações por aqui também. Aí, tem uma questão de bloqueio. Eu vou tentar mostrar aqui na prática o que acontece. O que você não deve fazer. Eu vou fazer aqui na prática. Digamos que o cabo saiu, né? Aí, se você conectar de novo, que é o problema que eu tive, ou às vezes ele está mal conectado, ela cria, ela entra em proteção. O aplicativo, o aplicativo, ele entra em proteção. Então, galera, uma das possibilidades da BMS entrar em bloqueio é aquela, né? É de estar mal conectado. Pelo menos comigo aconteceu isso, né? E aí, você vai tentar mexer nos parâmetros lá e não consegue. E outra forma também, eu vou mostrar agora, é se você estiver utilizando a... descarregando a bateria ou carregando, e for querer configurar. Aí, ela entra em bloqueio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer um teste aqui. Vou fazer um teste aqui com o toolkit RC, para a gente ver... para a gente ver isso na prática. Pessoal, então, eu liguei aqui o ventilador, que não dá para colocar aí na tela, para simular que eu estou... situação que eu estou descarregando a bateria, né? E aí, a outra segunda forma de bloqueio. Então, vamos ligar aqui, ó. Aí, está utilizando o... ventilador e tal, aí eu resolvo... mexer nas configurações da BMS. Podem ver que está drenando 1.1 ampere, de boa. Aí, eu resolvo mexer, né? Eu falo, não, vou... vou mexer aqui na BMS. Vou mexer aqui na... capacidade de 90%. viram aí que ele parou? Aí, ele entra em proteção. Ele tem essa proteção, galera, para impedir que... você faça um ajuste, sei lá, de 1.000 ampere, e aí, ela... sem querer, você faz esse ajuste, e aí, ela... em funcionamento, ela... pode dar um... pode danificar o seu sistema, né? Então, o que é que eu estou achando com o problema aí que o nosso colega Silva falou, é que pode ter sido isso, de ter mexido em funcionamento lá e ter mexido no sistema. O ideal é não fazer... é estar tudo desconectado, e aí você... faz os ajustes que precisam ser feitos, com ela desconectada, sem carregar e descarregar. Então, vamos ver aqui... você vê que ela desconectou, vamos tentar conectar de novo aqui nossa BMS. apareceu ali... software lockage. Ele bloqueou. Ele bloqueou a descarga dela. Então, o que pode estar acontecendo aí com algumas pessoas é isso. E aí, como ele gera o bloqueio, eu acho que o... ele tem um bug, o aplicativo da Geabarda, ele deixa... ele não aparece que tem esse bloqueio. já no... que o Solar, ele aparece. Então, pode ser isso que está impedindo o pessoal de mexer nos parâmetros, né? Uma das hipóteses. Vamos ver na... no aplicativo da Geabarda o que é que... como é que está lá. Olha, ele não está nem... não está nem aparecendo aqui a BMS. Aqui ele apareceu. Esse aplicativo, eu acho que é o mais atual. Ele apareceu, só o T-Lock, né? Mas... é... e estou conseguindo ver os parâmetros. Mas no anterior aconteceu isso. O aplicativo anterior aconteceu essa... ele não aparece isso. Ele não aparecia essa informação de que estava bloqueado. Então, você ia mexer aqui no Cloca Viparâmetros e ele não aparecia. Deixa eu só ver aqui... a minha Jabulani... a bateria Jabulani A ela estava com esse problema. Vamos ver aqui... tentar conectar aqui com ela ver se ela... se eu vou conseguir fazer essas modificações nos parâmetros. Tentar fazer a conexão aqui. Aí eu mostro para vocês que... ...que está aqui com ela ver se ela... se eu vou conseguir fazer essas modificações nos parâmetros. tenta fazer a conexão aqui. Que aí eu mostro para vocês que... esse problema, né? Mostro na prática esse problema que está acontecendo com algumas pessoas. Ó, Jabulani A... Beleza. Parâmetro OK. Jabulani A, parâmetro OK. Vamos ver se é A, B. Se é a Jabulani B. Não é a Calbe. Passar para... Jabulani. Jabulani. Jabulani B. ó a jabulani b e eu não tô conseguindo acessar ela e podem ver que eu vou nos parâmetros e não aparece aqui então na época eu acho que aconteceu isso ou do fio ou de eu ter mexido nela sem sem estar ela em utilização, sem estar parada e aí apareceu esse bloqueio aqui, esse bug e aí ó, reparem que ela não tá na fixada, né, ela bugou e sumiu, né, deixou de aparecer fixada no aplicativo então é explicar pra vocês que essas podem ter sido as causas, né, e que eu também tô com esse problema solver kill e solar, a gente consegue ver lá, vamos dar uma olhada lá na jabulani b pra ver se eu consigo mexer nos parâmetros reparem que aparece jabulani a e jabulani b agora vamos na jabulani b ó, por aqui ó, já aparece os settings já aparece os settings e eu posso mexer aqui, posso configurar ela por aqui pelo overkill solar, né então galera, se você estiver com esse problema, a solução uma das soluções é é utilizar o esse outro aplicativo, né, do overkill solar outra solução é tentar desinstalar desinstalar a BMS desinstalar o aplicativo e faz como se estivesse fazendo tudo de novo, né mas eu digo só tirar aqui o cabo do balanceamento e o negativo e aí ligo o negativo de novo e depois conecto o cabo deu um reset, né, digamos assim e aí baixa o usando aqui, baixa o aplicativo e o segundo passo aqui pra pra colocar a câmera e tal pra ele abrir o aplicativo pra ele reconhecer a BMS e aí beleza aí vê o que é que vê o que é que acontece mas é a solução que eu encontrei no meu caso foi foi essa do overkill solar, né então eu vou continuar tentando buscar aí o que é que pode ser eu não fiz ainda essa de resetar, né mas acredito que como eu consigo mexer, né mas acredito que resetando pode ser que dê que você consiga então, assim vamos ficando por aqui o vídeo eu tentei resumir o máximo é muita informação muito detalhe e aí nesse vídeo eu tentei resumir o máximo e qualquer dúvida pode perguntar aí, galera que aí eu tô tô aí pra esclarecer a vocês aí as dúvidas de vocês então é isso valeu gambarreiros se você gostou do vídeo deixa o like, joinha compartilha, se inscreve tamo junto fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma